E aí povo de linguagens, códigos e suas tecnologias, eu sou o professor Teófilo, estou aqui para tratar de uma questão do Enem de 2022, no caso, um fragmento ali da grande obra A Bagaceira. Olhem este texto, olhem esta obra-prima, era o êxodo da seca de 1890. Uma ressurreição de cemitérios antigos, esqueletos redivivos com aspecto terroso e o fedor das covas podres. Os fantasmas estropeados como que iam dançando de tão trôpegos e trêmulos num passo arrastado de quem leva as pernas em vez de ser levado por elas. Andavam devagar, olhavam para trás como quem quer voltar, não tinham pressa em chegar porque não sabiam aonde iam. Expulsos de seu paraíso por espadas de fogo, iam ao acaso em descaminhos no arrastão dos maus fados. Fugiam do sol e o sol guiava-os nesse forçado nomadismo. Adelgaçados na magreira cômica, cresciam como se o vento os levantasse e os braços afinados desciam-lhes aos joelhos de mãos abanando. Vinham escoteiros, menos os hidrópicos, de acite consecutiva à alimentação tóxica, com os fardos das barrigas alarmantes. Não tinham sexo, nem idade, nem condição nenhuma. Eram os retirantes, nada mais. Gente, essa obra é interessantíssima. Quando começa esse fragmento, você acha que é um conto meio surrealista e depois você descobre que aquela leitura é sobre os retirantes, não é? Retirante, romance, seca. Isso nos remete lá para os anos 30 da literatura brasileira, do regionalismo de 30, dos romances da seca, como é dito, né? Vidas Secas, Graciliano Ramos, o 15, Raquel de Queirais. Vamos à questão. Vamos lá. Os recursos composicionais que inserem... Atenção. Olha a palavra importante. Recurso composicional. Guardem isso. Os recursos composicionais que inserem a obra no chamado romance de 30 da literatura brasileira manifestam-se aqui no ou na. Então, os recursos de composição, que são característicos dessa geração de 1930, gente, se manifestam aqui. Aqui onde? Aqui no que a gente leu. Aqui no ou na. Alternativa A. Desenho cru da realidade dramática dos retirantes. Já é. Já é. O regionalismo de 30, o regionalismo de 30, a segunda fase do modernismo, né? Que vai ali didaticamente entre os anos de 1930 e 1945, tem toda uma geração centrada na contextualização do Nordeste, em questões como seca, o cangaço, a dependência da terra, a exploração do trabalho das pessoas, a falta de políticas públicas que dessem conta dessa desgraça, dessa tragédia humana que representa a seca na vida de muitas pessoas. Então, o cenário do regionalismo de 30, em obras como as que eu já citei, Vidas Secas, o 15, São Bernardo, até ali um pouco Menino de Engênio, mas também um Jorge Amado com Capitães de Areia, não é? Cenariza e tematiza criticamente a toda uma vinculação também política e politizante dessas obras que têm como uma função, em termos estéticos e sociais, de fazer uma denúncia, de representar essas vidas concretas do mundo real que passam por essas agruras, né? Então, há toda uma temática e uma discussão sobre isso. E, de fato, se manifesta essa geração de 30 nesse fragmento por essa caracterização, esse desenho cru, gente, realista, né? De pessoas que parecem fantasmas, de pessoas que estão andando e parecem que saíram de um cemitério. Tamanho é o aspecto horroroso. Claro que aí há toda uma hipérbole, uma intensificação de sentido, justamente para produzir essa emoção triste da condição daquelas pessoas. Então, a caracterização aqui de pessoas que estão com barrigas alarmantes, ou seja, estão com diarreia, porque comeram algo estragado, a magreira cômica, eles não sabem para onde ir. Então, essa descrição crua da realidade é própria da geração de 30, desse ambiente do nordeste da miséria. Alternativa A já é a verdadeira, até porque AB diz indefinição dos espaços para efeito de generalização. Isso, embora tenha ocorrido em outras obras, como Vidas Secas, por exemplo, em que a gente não sabe exatamente onde é aquele lugar em termos nominais, mas há outras obras que têm, sim, o seu nome. Por exemplo, em 15 aparece lá, que já dá o nome da cidade. Então, isso não é uma característica que define essa geração. Alternativa C, análise psicológica da reação dos personagens à seca. Na verdade, o que predomina aqui nesse fragmento são os aspectos físicos, são os aspectos exteriores às personagens. Embora nós tenhamos, novamente, obras que primam por um certo aspecto psicológico, por uma análise psicológica das personagens, como a gente vê em Vidas Secas, lá na análise do Fabiano e de sua família, lá do Graciliano, mas aqui é, sobretudo, um retrato do aspecto físico dessa magreza, dessa fome. Então, não há uma análise no fragmento. Então, embora, vejam só como isso é perigoso. Alternativa C, fala em análise psicológica da reação dos personagens à seca. Isso é uma característica muito geral do regionalismo de 30? Em algumas obras, sim, mas nesse fragmento, não. Alternativa D, engajamento político do narrador ante as desigualdades, isso não é uma característica. Eu posso ter até o engajamento do autor, ideologicamente. Agora, o narrador, ele apenas apresenta esteticamente aquilo, mas não há especificamente um engajamento político e muito menos um engajamento partidário dele. Não há ali uma crítica política partidária, digamos assim. Então, não há esse engajamento. Alternativa E, contemplação lírica da paisagem transformada em alegoria. Quem faz isso é romântico, gente. Contemplar a natureza, pelo contrário, aqui é um ambiente de miséria, de seca e de desgraça. Não há essa contemplação lírica do arcadismo, sabe, do José de Alencar. Alternativa correta é a alternativa A. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.